Para falar agora dos narguilês, antes dessa pandemia, a gente já acompanhava aqui o projeto na Câmara de Vereadores que tratava aí da proibição do narguilê, não é da proibição do narguilê, mas sim do consumo, do fumo, do uso desse equipamento. E com a pandemia, a Câmara teve os trabalhos suspensos, mas retomou hoje os trabalhos e o projeto que restringe o consumo de narguilê foi aprovado em segunda discussão. Vamos ao vivo com o Jovan Petri, traz mais detalhes pra gente. Agora só falta ser sancionado, passar pelas mãos, receber o crivo ou o veto do prefeito da cidade de Ulisses Maia, né, Jovan Petri, abençoado. Pois é, Robson, e isso deve acontecer já na próxima terça-feira, quando teremos a próxima sessão. O que isso representa? Hoje a votação aconteceu a segunda vez, aprovado, e num raio de 100 metros está proibido o consumo do narguilê, ou seja, de praças, repartições públicas, escolas, universidades, por exemplo, e a multa será de 500 reais e caso haja reincidência, 1.500 reais. Por outro lado, a Câmara de Vereadores também deu sequência nos trabalhos, mas com uma novidade em relação ao IPTU, é a postergação por seis meses. Para tratar sobre isso, está aqui o Gia Marques, vereador, obrigado por nos atender. Bom, por que se chegou a esse número, sendo que antes já era possível ter essa possibilidade por três meses? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a Câmara já tinha, por iniciativa dos vereadores, aprovado a postergação de alguns impostos, entre eles o IPTU, por três meses. Depois que nós aprovamos aqui na casa, a Prefeitura sinalizou, através de um decreto, a possibilidade de postergar por seis. Como não se pode fazer isso por decreto, a Câmara, então, está incorporando essa suspensão por seis meses no projeto de lei. Essa é uma das alterações que foram feitas. Foram feitas outras alterações também, algumas apenas para esclarecer o texto e outras novidades mais. Nós incluímos também a prorrogação dos contratos de contribuição de melhorias, que também são contratos longos que as pessoas vinham pagando. Suspendemos também o ISS, que estava só para o autônomo, também para a sociedade uniprofissional, ou seja, aquelas sociedades de autônomos, mas que são uma pessoa jurídica. E estendemos também a suspensão do pagamento de locações para a Prefeitura. Alguns espaços públicos são concedidos para a iniciativa privada e a própria Prefeitura suspendeu essas atividades. Então, não faria sentido ela receber os aluguéis nos seus vencimentos. Por exemplo, a rodoviária que está fechada e tem lá as lojas que são concessionárias. Então, nós também suspendemos por três meses esses aluguéis. É importante que a gente deixe claro que isso é imediato, três meses e seis para o IPTU, para dar uma tranquilidade na vida das pessoas. Para elas não se preocuparem com isso nesse momento e se programar as suas despesas com outras coisas que são mais essenciais. Nós vamos continuar acompanhando esse movimento, esse momento que nós vivemos. E se for necessário, todos os vereadores, novamente, nós vamos propor mais alterações, mais suspensões, para que as pessoas possam sobreviver economicamente a esse momento de crise. Claro, sem deixar de cuidar da saúde também, mas que elas sobrevivam, especialmente os profissionais autônomos, liberais, as empresas que elas sobrevivam para manter os empregos e a renda depois que passar toda essa dificuldade. Muita gente não fez o pagamento ainda, outras tantas optam pelo parcelamento, ou seja, isso a partir de outubro, se nós formos contar os seis meses. Mas isso não vai incidir a partir do ano que vem, onde nós teremos uma nova cobrança de IPTU? Claro, é outra legislatura, enfim, outro prefeito, ou mesmo, enfim, outros vereadores. Como é que vai ficar isso a partir de então? É, no caso dos contratos de parcelamento, nós prorrogamos os contratos. Então, quer dizer, as pessoas nesse período, elas não vão pagar nada e depois não vai ter que acumular nada. Simplesmente jogou todas as parcelas do contrato para frente. Com relação aos tributos do exercício, especialmente IPTU, ISS, aí nós suspendemos, porque como ele é dentro do exercício, ele está dentro do orçamento, não é possível que nós façamos essa retirada do orçamento. Então, ele tem que se cumprir até o final do ano. No ano que vem, nós temos uma outra legislatura e a gente realmente não pode responder por como os vereadores farão essa decisão no próximo ano. Até o final desse ano, nós estaremos atentos e tomaremos todas as medidas necessárias para que a população consiga se organizar e possam sobreviver a essa dificuldade toda. Sem deixar de cuidar da saúde, claro, é preciso que todos tenham a consciência da necessidade de se proteger, o uso de máscaras é algo muito necessário, mas também olhando pelo lado econômico, porque a gente pode ter muitos desempregos, muitas empresas falidas e isso vai gerar um segundo problema na população. Então, a gente precisa, pelo menos, garantir a sobrevivência dos profissionais liberais, autônomos e das empresas para a preservação da renda e dos empregos na cidade de Maringá. Vereador, muito obrigado pelas informações. Então, a partir de agora, assim como os vereadores se utilizaram do bom senso, porque, Robson, muita gente não está trabalhando, não tem renda, vai pagar o IPTU como? E assim também, provavelmente, o ano que vem, muita gente vai ter um segundo IPTU para pagar e aí vai entrar também, outra vez, o bom senso dos vereadores, do prefeito, que estará no cargo a partir de 2021. É, não adianta deixar acumular, não, tem que empurrar com a barriga lá para frente. Giovano, só aproveitando, não sei se o vereador está aí ainda, talvez você possa me responder. Quando a gente fala da restrição do Marguilê, você acabou de falar aí espaços como praças e parques. Agora, o pessoal dentro de casa pode usar tranquilamente, sem problema nenhum. E as calçadas? O cara diz, pô, a calçada está na frente da minha casa. Peraí, e a galera gosta de sentar na calçada para fumar o Marguilê. Gosta, faz aquelas rodas e ficam lá. O cara diz, pô, eu comprei o paver, eu coloquei aqui, eu construí a calçada, é minha, está na frente da minha casa. Mas se é de uso público, se é de uso coletivo, então é um espaço público, ou eu entendo, pelo menos, que é proibido? Justamente, são essas questões que a gente está, nós estávamos aguardando o vereador William Gentil, ele acabou não comparecendo, para nós tirarmos essas dúvidas. A princípio, o que diz o texto, que vai entrar em terceira discussão, ou melhor, a redação final na próxima terça-feira, fala justamente de estar longe de espaços públicos, como eu mencionei no início. Aí vão igrejas, escolas, a própria, por exemplo, alguém aqui próximo à Câmara de Vereadores, só há um espaço de 100 metros. O texto, até onde eu tomei conhecimento, não diz respeito à questão de calçadas infringir a vontade do vizinho. Mas isso é uma questão que a gente pode entrar em contato com o vereador William Gentil, que é o propositor desse projeto de lei. Pois é, 100 metros de um espaço público, o cara tem que ficar 100 metros da calçada. Quer dizer, provavelmente ele não vai poder fumar dentro de casa, porque ele está menos de 100 metros da calçada que o espaço público. Quer dizer, já começou a aparecer aí brechas da discussão dessa lei. Para isso que agora vai para a correção final, talvez se faça algo mais concreto, né? Mais definido. Obrigado, Giovanna.